E nesse vídeo eu vou te mostrar 4 plataformas pra você vender na gringa, ganhar 5 vezes a mais aí vendendo em dólar na internet. E se você não me conhece ainda, meu nome é Ana Arcuri e fica comigo até o final do vídeo, porque claro que além dessa grande vantagem aí de você ganhar 5 vezes a mais aí em dólar, eu também vou te mostrar no final do vídeo a estratégia que eu particularmente utilizo pra ganhar em dólar, fazer minhas vendas em dólar na internet. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, já deixar seu like no vídeo, porque aqui toda semana eu trago muito conteúdo pra ajudar iniciantes aí começarem a fazer suas primeiras vendas. E dado o recado, bora agora pro conteúdo. Bom, então vamos lá pessoal. Primeiro de tudo, quero te explicar que todos esses sites que pagam em dólar, que eu vou te mostrar aqui, são plataformas de afiliados. Se você não sabe o que é o afiliado, é um tipo de negócio onde você faz cadastro em plataformas, onde você pode se afiliar a produtos que estão disponíveis lá. Aí quando você se afilia a um produto, você ganha um link exclusivo seu ali pra divulgar esse produto, vender ele de alguma forma. E aí quando você faz a venda ali, que a pessoa compra através do seu link, você ganha uma comissão pela venda realizada. E essas plataformas de afiliados existem no mundo inteiro. Então existem sites ali, estrangeiros, que pagam essas comissões de produtos em dólar. Então é muito interessante, porque você faz, às vezes, a mesma estratégia que você usaria pra usar num produto aqui do Brasil, você pode usar pra vender um produto lá fora e ganhar cinco vezes mais, que é muito interessante, né? Primeiro de todas aqui, vou te mostrar mais detalhes, é a Clickbank. A Clickbank é uma plataforma muito tradicional de afiliados, ela é americana. Então se você cair aqui, ó, clickbank.com, você põe aqui pra começar agora, fazer seu cadastro gratuitamente. Aqui, como eu já tenho o login, ó, depois é só você preencher seu e-mail e sua senha. E aqui, te mostrando rapidinho, né, por dentro dela, você vindo aqui em mercado, onde vai ter os produtos aqui que você pode escolher, vindo aqui nas ofertas mais vendidas, ó, esse primeiro aqui. A cada venda, eu posso ganhar mais de 100 dólares, ó, 133 dólares. São mais de 500 reais aí, por apenas uma venda realizada. Aqui eu posso ver, ó, o tipo de produto. Nesse caso aqui, é um produto físico, ó, é um encapsulado. Eu faço alguma estratégia de divulgação dele e fazendo a venda, eu ganho muito mais do que 500 reais numa venda realizada aqui. E aí, se eu escolher divulgar ele, é só eu clicar aqui, ó, em promote. Aí, eu ponho aqui, ó, pra criar o meu hoplink. Aí, ele já me deu aqui, ó, o link, ó. Aí, depois é só eu divulgar esse link aqui, que vai estar identificado que fui eu que fiz a venda. E aqui é interessante, né, não vou te mostrar todos, até tem mais vídeos no canal aqui sobre esse assunto. Mas olha aqui, na lateral, existem várias categorias de produtos, produtos físicos, produtos digitais, ó, culinária, produtos de games, de línguas. Existem cursos, e-books e outros tipos de produtos físicos aqui também pra você divulgar. E aqui, ó, só pra te mostrar que é de verdade mesmo que funciona, que as pessoas recebem dinheiro com essa plataforma. Aqui tem um print que uma aluna minha me mandou ontem aqui, fazendo uma venda nessa plataforma que eu acabei de te mostrar aqui, ó, da Clickbank. Essa barrinha aqui, ó, 148 dólares. O que dá mais aí de 722 reais, fazendo a conversão aí pra real, né? E aqui, ela até falou, ó, gastei 10 reais no Click. Depois eu vou te mostrar por que ela gastou 10 reais no Click, tá? Mas o importante é você saber, ela gastou 10 reais ali e teve um retorno de mais de 700 reais por apenas uma venda realizada. Inclusive, essa é uma estratégia que eu ensino os meus alunos. Você pode clicar no link aqui da descrição se você quiser saber mais sobre o curso e também se tornar meu aluno, até ter resultados como esse aqui ganhando em dólar. Continuando aqui, segundo site que paga em dólar é a Buy Goods. Você procurando aqui no Google, ó, buygoods.com, você cai nessa página que também funciona da mesma forma, né? É uma plataforma de afiliação onde você também pode fazer o seu cadastro aqui gratuitamente. E aí, depois caindo aqui dentro do mercado da Buy Goods, ó, funciona da mesma forma. Existe aqui uma aba, ó, de produtos digitais como e-books, cursos. E aqui tá o quanto eu ganho aqui por cada venda em média, né? O importante aqui dessa plataforma é que ela até tem alguns produtos digitais, mas a grande maioria mesmo é produtos encapsulados, produtos físicos, ó. Por exemplo, essa aba aqui, todos sobre diabetes. Então, você pode filtrar, inclusive, aqui por assuntos, né? E você vê que são comissões bem altas também, ó, mais de 130 dólares por cada venda realizada. E aqui funciona da mesma forma também, eu querendo promover esse produto, eu clico aqui em Promote e eu ganho meu link exclusivo. E aqui até tem uma diferença que já é legal de falar, que alguns produtos, ele, você vai ter que se aplicar, né? Tipo, fazer uma inscrição pra promover, aí eles podem te aprovar ou não. E até foi legal ter visto isso aqui, ó, porque você não precisa falar inglês ou outra língua pra divulgar esses produtos, ó. Aqui, se você estiver usando o navegador do Chrome, você clicando o seu mouse com o botão direito aqui, ó, você põe aqui pra traduzir para o português. Aí agora ele vai traduzindo tudo aqui pra você na página e você vai entendendo sobre o que é cada produto aqui, né? Não precisa falar inglês pra aplicar essa estratégia aí e ganhar em dólar. Também já fiz um vídeo mostrando mais detalhes sobre essa plataforma, como fazer o cadastro e tudo mais. Vou deixar o card linkado aqui pra, depois que você assistir esse vídeo, você pode ver outros vídeos aqui no canal sobre esse assunto. E agora, a terceira plataforma aqui é a Hotmart. A Hotmart é uma plataforma, ela é mundial, tá? Ela tem muitos produtos brasileiros aqui, ó. Eu entrando aqui no mercado de afiliação, ó, você vê que são produtos aqui que eu ganho em real, né? Mas o que muita gente não sabe é que se eu tirar os filtros aqui, ó, eu posso procurar outros produtos aqui, ó, que ele vai me dar produtos em outras línguas, ó. Por exemplo, essa aqui, ó, em espanhol. E eu ganharia em dólar aqui por a venda desse produto. E explorando mais os filtros também, ó, eu posso simplesmente já escolher a moeda que eu quero, ó. E aqui é interessante que não só em dólar, eu posso escolher aqui, ó, pra ganhar em euro algum produto que me dê a comissão em outra moeda, como euro, ó, até outras aqui, mais de outros países, né? Mas aqui, ó, dólar americano, né? O que eu quero te mostrar. Eu aplicando aqui os filtros e fazendo essa busca, ó, agora ele só vai me mostrar produtos que têm comissões em dólar. Então, ó, por exemplo, esse aqui. 57 dólares por cada venda realizada. Também é uma grande vantagem aí, porque é uma plataforma mais conhecida aqui de nós brasileiros, né? Então, ela é muito interessante porque também tem essa possibilidade de ganhar em outras moedas. Aqui um detalhe importante pra você saber é que a Hotmart, ela só hospeda produtos digitais, tá? São cursos, e-books, mas não tem produtos físicos aqui nessa plataforma. Mas como você pode ver aqui, ó, por uma busca bem rapidinha aqui que a gente tá fazendo, existem produtos que têm comissões mais baixas, só que se eu fizer outros tipos de filtros aqui, ó, limpar os filtros, eu posso escolher produtos aqui, ó, por exemplo, esses mais quentes que também me dão grandes comissões, ó. Olha isso aqui. Quase mil dólares por cada venda realizada. Gente, quase 5 mil reais por apenas uma venda. Olha o potencial disso. E mais uma plataforma excelente aqui é a Digistore 24. Também fiz um vídeo mostrando mais detalhes de como fazer o cadastro e tudo. Vou deixar linkado aqui no card pra você ver depois também, tá? Mas você cai no site aqui, ó, Digistore24.com, você pode colocar aqui pra se inscrever gratuitamente, né? Então você faz o seu cadastro e aqui depois, ó, na parte do Marketplace, o mercado de afiliação, aqui é interessante te mostrar também, ó. Você vê que até o layout é muito parecido com as outras plataformas, ó. Eu posso filtrar aqui, ó. Ele tem muitos produtos digitais, e a grande maioria mesmo, ó, tem várias categorias aqui, são muitos produtos digitais. Até tem aqui, ó, se eu procurar produtos físicos, ó, tem duas categorias aqui. Ele acaba sendo um pouco menos de produtos físicos, mas o grande forte mesmo aqui é produtos digitais. Mesmo produtos digitais podem te dar muito dinheiro. Olha esse aqui, é digital, é um software de funis de venda. Ele me dá mais de 134 dólares por cada venda realizada. Então, também tem um grande potencial aqui, e a plataforma também é muito intuitiva, eu querendo promover esse produto, ó. Eu clico aqui no botão, Promote Now, e aí ele me dá aqui, ó, pra copiar o meu link. Então, eu clicando aqui, eu já tô com o meu link copiado, e aí é só eu aplicar uma estratégia de divulgação pra vender ele. Bom, e aí você pode já estar se perguntando. Tá bom, Ana, entendi, muito legal, mas como eu faço pra vender esses produtos, né? Se eu não tenho nenhum contato com outro país, nem nada do tipo. Então, como vender? Eu utilizo o Google Ads, inclusive, aquele resultado aqui que eu mostrei de uma aluna minha foi feita pelo Google Ads. No Google Ads é uma ferramenta de anúncios que eu posso segmentar o meu anúncio pra aparecer em qualquer país do mundo. Então, eu posso pegar um produto aqui que é vendido nos Estados Unidos, fazer um anúncio ali pra aparecer nos Estados Unidos. E aí, fazendo um anúncio no Google, eu tenho que pagar por cliques. Então, por isso que a minha aluna lá, ela falou que ela tinha gastado 10 reais no clique e fez uma venda. Então, o Google Ads é um potencial enorme. Vou até simular aqui uma busca com você. Pegando esse exemplo de produto físico aqui que eu te mostrei, ó, Pura Vive. Eu simulando uma busca aqui como se eu estivesse nos Estados Unidos, na língua em inglês, eu buscando aqui, ó, Pura Vive, ó, ele me dá aqui resultados, ó. Tá vendo que está com esse Sponsored? Sponsored é patrocinado, né? Então, ó, os primeiros resultados aqui do Google são anúncios feitos no Google Ads. E é exatamente esse mecanismo que eu utilizo pra vender e ganhar em dólar na internet. Eu faço anúncios e apareço aqui nas primeiras colocações. São afiliados aqui que a pessoa clicando aqui no anúncio e depois comprando o produto, você ganha a sua comissão em dólar ali como afiliado. Então, olha o potencial disso. Eu já posso vender pra uma pessoa que tá buscando exatamente já o nome do produto ali, né? Que já tá interessada naquele produto. Então, é assim que a gente faz vendas em dólar na internet. E aqui, ó, como eu te falei, você não precisa falar inglês ou outra língua. Eu te mostrei ali que você pode traduzir todas as páginas. Inclusive, pra fazer os anúncios, ó, eu posso usar dicionários online aqui. Por exemplo, ah, não entendi. eu posso pegar informações aqui da página mesmo, copiar e colar aqui e fazer depois mudar, né? As chamadas e tudo pra criar o meu anúncio ali em outra língua. E tudo isso você faz sem aparecer, né? Você viu aqui que esse afiliado aqui, ó, ninguém sabe quem é ele porque ele tá fazendo um anúncio aqui sem aparecer. E outra vantagem aqui é que você não precisa criar conteúdo. Não é o que eu tô fazendo aqui agora, né? Eu aqui agora eu tô criando um conteúdo. Mas eu utilizando essa estratégia de vendas online de anúncios, eu não preciso criar o conteúdo. Eu só preciso criar o anúncio ali dessa forma aqui, ó. Inclusive, com essa ferramenta eu posso me basear depois, ó. Eu já vi que os outros anunciantes estão usando essas chamadas aqui. Eu posso copiar aqui e adaptar pra criar o meu próprio anúncio, né? Então, eu não preciso criar conteúdo. Eu preciso somente pegar as informações ali na página de vendas, modelar esses outros anúncios aqui que já estão rodando. E outra vantagem também é que pra fazer essas vendas eu não preciso ficar individualmente ali chamando cada um pra comprar o produto. Eu vou usar uma estratégia automatizada porque eu vou deixar meu anúncio ali rodando pra quem digitar ali o termo e aparecer meu anúncio eu faço a venda ali sem estar presente, sem ter que ficar chamando ninguém ali pra comprar esse produto. Bom, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma eu te peço que você deixe seu like e se inscreva aqui no canal pra sempre acompanhar todos os vídeos. Muito obrigada por assistir até o final. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto